Rado 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 E se alguma lágrima não aparece E também comandar quem me soube, desce Subes para lá, para cá, o outro Tanto a ver se o pranto não está, que até parece Sempre que o meu fado não se tudo desce A lisa da batalha que nos viu, não desce Viro a minha vida toda de uma vez E se o fado não se dança, que é para nós Ah, vai embora, ora, ora, desculpa Se o fado se canta e chora Também se pode dançar Se o fado se canta e chora Também se pode dançar Boticas! Tão ligado! Se alguma voz se suja não acramece Traga-me se não sei o que é que me parece Para o rato e diga-me-te e para a baleira Tão chale a ouvir o que se me apetece Sai da roda e diga-me-te, saia, sobe e desce Pira-te-es-me-disco, pira-se e não mexe Prova o cheiro de mar enquanto me abenche Se o fado não mexe, ainda não mexe A culpa só vai embora Se o fado vem, pode esperar Se o fado se canta e chora Também se pode dançar Se o fado se canta e chora Também se pode dançar Se o fado se canta e chora Também se pode dançar Aplausos 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 A folga de ser-se quem se é e de fazer tudo o puro que tem que ser Folga para ao menos uma vez, a vida ser como não se apetecer Cada dia é um pico de obra, uma cama de trabalho Os pais dos fatores de alvaro, baterias, agressões sobram Para a tristeza de banha e o fã do salão Uma cama de trabalho os fatores de alvaro, baterias, agressões sobram Para saudar-me, sou um fã do que se empolga Vocês, é dia folga Esta é o fã do que se empolga Vocês, é dia folga Mais uma vez, mentiras Esta é o fã do que se empolga É dia folga É dia folga Esta é o fã do que se empolga É dia folga É dia folga A guitarra clássica Pedro Soares A guitarra portuguesa Anjos do Futebol A guitarra portuguesa Anjos do Futebol Mário Costa Os teclados João Gomes Os teclados João Gomes Os teclados João Gomes A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL